Achou aí o Tony Blackberry? Manda pra nós aí, imitando o Galvão. Você acha que pro Galvão tem muito da entonação da própria voz da pessoa? O cara vai ter mais facilidade pra chegar lá? Como assim? Porque, por exemplo, se o cara tem uma voz mais rouca, mais grossa, creio que seja mais tranquilo de chegar no Galvão. Porque a voz do Galvão é absurda, cara. É difícil. É melhor. Difícil de chegar. Acho que não é só a técnica, né? Cara, alguém já ficou boladão com essas imitações? Cara, o Pet é o diabo. É, o Pet é meio... Tipo, ele me adorava. Ele me lembrava comigo e tal. Mas o Pet... Você já fez uma imitação pra ele e ele falou É melhor ouvir isso do que ser surto? Não, direto. Ah, não, pô. Já vi isso aí sim. Pô, Tony Blackberry, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Já vi, já vi. Bota aí, ó. É de nome, eu não lembro. Não, isso é incrível, Croix. Você não viu realmente, já vi isso. Aí vem Tony Blackberry. E o Voyage à frente. Se ele passar o Voyage é o primeiro, amigo. Tony Blackberry precisa mais do que nunca da sua vitória. O Tony vem que vem alucinado, Tony Blackberry. É um balcão, meu ali, final de 80, amigo. O Voyage virou um 19.5. Tony Blackberry! Um 17.0! Agora do visual, amigo. Olha o Tony Blackberry. Olha a Ferrari vermelha na direita. Ferrari parando. Ferrari parando. Ferrari parando. Ferrari parando é você, Tony. É você, Tony, agora. Tony Blackberry só tem o Voyage à frente. Acha coração na ponta dos dedos. Levando o país com ele. Todo mundo ligando. Olha só. Tony Blackberry é a recorde. Mostra ao vivo. A recorde mostra ao vivo. O Voyage está... Olha, eu só fico imaginando o que passa na cabeça do Voyage. O Voyage está maluco. Porque o Tony Blackberry está chegando. Está chegando. Falta um menos de cinco. Volta pela honra de Deus. Agora sim, Tony Blackberry. Quem sabe? Olha hoje. É hoje que o Brasil vai voltar a escutar o tema da vitória, amigo. Olha o Tony agora encostou. Encostou o Tony. Vai que vai, Tony. Pelo amor de Deus, passa que eu não aguento mais. Caralho, sensacional. Absurdo, absurdo. E você vê que ele não está fazendo grande esforço para imitar. Porque o timbre dele já deve ser próximo, né? É isso aí. E aí você vê que ele não está... Igual a galera costuma fazer. Caralho, muito foda mesmo. Esse vídeo para mim é... Assustador. Você falou uma coisa que é muito também, né? Porque tem graus e épocas de imitação. Por exemplo, se você for imitar o Silvio das Antigas, é outro do de hoje, né? O de hoje tem uma linguinha meio presa, né? Um negócio diferente. Não sei. Na verdade, o de hoje... Você nem sabe o ar, né? Eu não tenho a menor ideia como é que está o de hoje. Não, mas é, mudou. É a imitação, né? Muda a forma que fala. Muda demais, muda demais. Não, mas esse daí... Esse é absurdo. Absurdo.